Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Gui do Nutricionista e hoje eu trouxe uma lista de 7 coisas para você fazer todo dia para conseguir queimar mais gordura corporal. Você que quer reduzir o seu percentual de gordura tem que ter toda uma estratégia planejada para você conseguir isso, porque já sabemos que só peso na balança não significa nada. Você pode pegar duas balanças, elas vão mostrar por exemplo, sei lá, 70 quilos. Quando você olha as pessoas que estão nessa balança, elas podem ser pessoas completamente diferentes. Uma pode ser uma atleta, um atleta, outro pode ser uma pessoa acima do peso. Peso na balança não significa nada, como eu sempre falo, peso na balança pesa até o seu cabelo. Então não se baseie só nisso. Claro que a gente usa como parâmetro, né? Para saber o que está acontecendo quando você está treinando, fazendo dieta. É um dos parâmetros, mas o mais importante é medir o seu percentual de gordura. Para isso você tem que fazer uma avaliação da composição corporal. Você pode fazer numa academia, numa clínica. Hoje em dia tem algumas balanças de bioimpedância. Não são super precisas e tal, né? Mas só para ter uma ideia do seu percentual de gordura, você pode fazer também. Mas não fique preso só no peso na balança não, tá? Mas bora lá anotar essas dicas aí do que fazer todo dia para queimar mais gordura corporal. Primeiro de tudo, você deve saber já que existem várias estratégias nutricionais. Eu sempre falo disso aqui. Tem como mudar. Geralmente é indicado mudar o tipo de estratégia que você usa. Mas vamos dar um up aí. Vamos fazer uma coisa bem louca. Pelo menos por uns 30, 40 dias. Porque você tem um resultado, assim, excelente. Cada dia você vai usar uma estratégia diferente. Vai dar um pouco de trabalho. Você vai ter que se planejar porque vão exigir cardápios um pouquinho diferentes. Mas também não grande coisa. Porque quando você mexe com macronutrientes, dá para você meio que usar os mesmos alimentos. Você só vai mudar a quantidade. Então, se você pré-preparar algumas refeições, deixar algumas coisas já prontas na geladeira, em tapoerzinha ou congelado, você consegue levar numa boa, certo? Geralmente eu não indico mudar todo dia. Eu indico manter por algumas semanas, por exemplo, cada estratégia. Mas vamos testar uma coisa diferente. Vamos lá, um desafio para o seu corpo aí queimar uma gordura mais rápida. Então, vamos lá. Dia 1, por exemplo, você vai fazer um estilo de dieta low carb. Um cardápio baixo em carboidratos. Você vai focar em proteína e gordura. Se você não entende muito de macronutrientes, eu já tenho vídeos aqui no canal, uma playlist chamada macronutrientes. Aí você vai lá, você vai saber quais são os alimentos que têm proteína, gordura e carboidrato, que são nossos três macros, tá? Primeiro dia, dieta low carb. Segundo dia, você vai tirar todo o carboidrato e só vai comer gordura e proteína, que seria a dieta cetogênica. Então, outro tipo de dieta, outra estratégia. Terceiro dia, ciclo de carboidratos. Em uma refeição, você vai comer mais carboidrato. Em outra, você come menos. Em outra, você tira. Geralmente, ciclo a gente faz na semana, né? Então, por exemplo, um dia você come muito carbo. Outro dia, você tira. Aí, dois, três dias seguidos, você come ou muito ou pouco. Tem vários protocolos também de ciclo, mas é que eu quero fazer no dia. Que é uma coisa que eu faço muito. Às vezes eu faço uma refeição bem low carb. Aí, minha próxima refeição já tem um monte de carboidrato. É assim que, às vezes, eu vou balanceando, né? Aí, no quarto dia, você vai fazer low em tudo. Você vai focar, por exemplo, em legumes e verduras. Porque você vai baixar carboidrato, vai baixar gordura e vai baixar proteína. Vai comer porções bem pequenas de macro e focar bastante em vegetais, tá? E no último dia, que vai dar low carb, cetogênica, ciclo, low em tudo. No quinto dia, você vai fazer high carb. Ou seja, alto em carboidrato. E aí, vai ser o dia que você pode fazer uma refeição livre, por exemplo. Comer um doce, uma sobremesa, uma massa. Pra dar aquele boom de carboidrato no seu corpo. No dia seguinte, você volta e recomeça. Lá na low carb. O que você acha? Gostou dessa estratégia? Já fez alguma coisa parecida assim na vida? Acho que não, né? São coisas possíveis quando você tem conhecimento sobre nutrição. Sobre macronutrientes. Sobre estratégia de dieta. É algo que eu sempre bato na tecla. Aprenda mais sobre nutrição. Estude. Eu estou aqui sempre trazendo vídeos, dicas, novidades. Nesse mundo fitness e mundo da nutrição. Os atletas gostam muito de brincar com macronutrientes, com estratégias. Isso dá muito resultado. Então, faço o teste aí, depois me conta. Vai ter que se planejar, né? Pega a agenda, se planeja, anota aí o que você vai comer e dá um jeito. Se você tiver muita dúvida do que comer por refeição, ideias de receitas. Eu tenho e-books à venda. Eu tenho meu aplicativo com exemplos de cardápio já prontos pra seguir. Lá no meu site, giovanaguido.com.br. Você pode acessar e adquirir os programas que você quer de acordo com o seu objetivo, né? Eu tenho os de emagrecer, tenho os de aumentar a massa muscular. Eu não tenho essa estratégia lá em nenhum dos cardápios. Mas eu tenho as receitas e as receitas mostram o valor de macronutrientes. Nos e-books, por exemplo. Então, você pode ver qual tem mais carbo, qual tem menos, qual não tem carbo e etc. Ou você pode comprar meu aplicativo, tem os cardápios lá pra seguir, que você pode seguir certinho. E depois de um tempo você vai já saber, já vai ter decorado, já vai ter aprendido. E você pode fazer algo do tipo. Outra coisa, número dois, que você pode fazer todo dia pra queimar mais gordura, pra reduzir o seu percentual de gordura. É jejum intermitente. Que tem que ser de 15 a 18 horas. Eu não indico jejum de mais do que 18 horas todo dia. Porque daí você começa a fazer muito poucas refeições. Pode dar deficiência nutricional. E se você fica a longo prazo com isso, não é legal. Às vezes você fazer uma semana ali de jejum, sei lá, de 19, 20, 21 horas. Uma, duas vezes por semana, tudo bem. Jejum de 24 horas, só uma vez por semana no máximo. Porque você só vai conseguir fazer uma refeição. Então eu não indico fazer mais do que uma vez por semana. Porque muita gente se empolga com o jejum e começa a fazer demais. Aí que mora o perigo. Nem sempre mais é melhor. Por quê? Realmente, se você começar a cortar, 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 você vai ficar sem comer. Você vai emagrecer. Claro que vai. Você vai emagrecer loucamente. Mas e a sua situação nutricional? E a sua tireoide? E a saúde da sua pele, do seu cabelo, que precisa de nutrientes? Eles precisam, né? Cabelo precisa de proteína, antioxidantes e certas vitaminas e minerais. Mesma coisa a pele. Mesma coisa todo o resto do corpo. Aí você começa a fazer só uma ou duas refeições ao dia, todo dia. Não é legal. Você começa a ter várias deficiências. Tireoide começa a reclamar depois de um tempo, porque ela não gosta. E dieta muito baixa em calorias por muito tempo. Aí você pode desenvolver uma hipo ou hipertireoidismo. Você começa a ter queda de cabelo. A pele começa a ressecar, fica flácida. Você emagrece muito rápido e perde massa muscular. Aí a tragédia se instala. Então vai com calma aí. O que mais? Número 3. Suplementação termogênica e anti-inflamatória. Existem vários suplementos que ajudam no emagrecimento. Mas se for pra escolher, eu quero que você bata na tecla de algo que vai te ajudar a acelerar o metabolismo, queimar mais calorias, aumentar o seu gasto calórico e também reduzir a inflamação. E a minha sugestão, é claro, é o Exlin. Termogênico natural que eu, Giovana Guido, criei pra minha marca G Brasil Fit. Está disponível pra venda lá no gbrasilfit.com.br. Está com desconto atualmente. Quem comprar dois kits, tem frete grátis pra todo o Brasil. Então já dá o tratamento ali de dois meses pra você testar. O Exlin tem nove ingredientes naturais. Eu que fiz a fórmula dele. E dividimos em dois potes que você vai usar todo dia. Que é o pré-treino e o pós. Exlin pré e Exlin pós. Você vai usar duas cápsulas do Exlin pré antes do exercício. E duas cápsulas do pós assim que terminar a sua sessão. Pode ser qualquer atividade física, mas pra tomar tem que estar fazendo alguma coisa, né? Porque também não tem milagre, né? Tomar um termogênico e achar que vai acelerar e vai emagrecer. Se a pessoa mal faz exercício físico. Não precisa ser só academia, tá? Qualquer tipo de exercício que você faça, tá valendo. Desde que você esteja caprichando na dieta. E fazendo tudo ali que tem que ser feito pra emagrecer. Dormindo bem, tomando água. Falando nisso, a minha aguinha já está aqui. E tudo mais, tá? O Exlin tem nove ingredientes naturais. Que vão trazer vários benefícios. Ajudar na queima calórica, gasto calórico. Redução de vontade de comer doce, carboidratos. Tem os óleos que vão ajudar a reduzir a inflamação naturalmente. Que são os óleos de chia e linhaça. Tem também cranberry, que dá aquela limpada desintoxicada no corpo, fígado, rins. Ajuda a ter um leve efeito diurético junto com o guaraná e com a cafeína. Então você faz mais xixi, reduz o inchaço. Então é um produto bem legal, bem completo. Um termogênico assim, bem diferenciado que eu quis criar pra você. Experimenta! E se tiver alguém já tomando o Exlin, me conta aí nos comentários. Como que tem sido a sua experiência? O que você tem sentido? Se você está gostando? Quero saber! Agora, uma dica bem legal, número 4. Além da sua rotina de exercício, a sua caminhada, corrida, academia, crossfit, o que quer que você faça? Eu quero que você mantenha-se mais ativo durante o dia. Porque é isso que vai contar ali no final das 24 horas. Se você puder ter um reloginho, esse meu aqui é um Fitbit, que ele conta o número de passos, o gasto calórico e tudo mais. Você pode até fazer a comparação de um dia que você, por mais que você tenha ido na academia, você ficou mais de boa, às vezes é um final de semana, um feriado, né? Que você ficou mais ali deitado, sentado, assistindo um filme, ficou mais no computador ou mais no celular. Comparando com o dia que você faz mais exercícios e mantém-se ativo com pequenas coisas no dia que eu vou te falar agora. Você vai ver a diferença que dá no gasto calórico, no número de passos. Faz o teste, depois você me conta. Algumas coisinhas que você pode acoplar ali na sua rotina. Por exemplo, alongamentos. Faça uma sessãozinha de alongamento ou pela manhã ou antes de dormir, nem que seja 5 ou 10 minutinhos, já vai ajudar no seu gasto calórico. Mobilidade pode ser também, que é aquele aquecimento de articulações, que você pode fazer rapidinho antes de treinar. Ou assim que acordar, só pra desenferrujar ali o esqueleto, digamos, né? Subir mais escadas, então não use escada rolante, não use elevador no seu trabalho, no shopping, onde quer que você vá, vai fazer alguma coisa na rua. Olhou o elevador, olhou a escada rolante? Não, vai na escada normal. Vou mexer esse esqueleto. Esqueleto foi feito pra se mexer, nada de preguiça. Você vai limpar coisas, lavar a louça. Então, se é um dia que você tá meio que na preguiça, meio descansando, descansa um pouco, né? Que a gente precisa descansar, mas ver também de dar uma limpada no seu armário, dar uma limpada, às vezes, no escritório, papelada, que você tem ali acumulado, vai se mexer. Isso vai já acrescentar calorias ali no seu dia. Uma coisa muito legal também, vamos supor que vai, ah, Joana, mas eu trabalho, eu trabalho em loja, eu trabalho em escritório, não dá pra ficar fazendo essas coisas, sabe o que você faz? Toda hora você vai pro banheiro, faz de conta que você tá toda hora indo fazer xixi. Vai lá, faz seu xixi, dentro da casinha do banheiro mesmo, fecha a porta do banheiro, né? E você vai fazer alguns agachamentos. Nem que seja 20, 30 agachamentos rapidinho. Ou você vai carregar por você aquelas bands, sabe? As resistance bands. Eu não tô com nenhuma aqui por perto pra pegar. Mas são aquelas bands de aquecer glúteo na academia. Você pode ou usar em casa, ou levar pro trabalho, leva no bolso, aí você vai no banheiro, você faz rapidinho, faz uma seriezinha ali de abdução. Você senta numa cadeira, põe as bands assim no joelho, abre e fecha a perna, sabe? Você pode até fazer isso sentada na sua mesa do escritório, por exemplo. Mas se você trabalha em loja, né? Em comércio, é um pouco mais difícil. Vai pro banheiro, faz alguma coisinha ali que faça você gastar mais calorias. Agachamentozinho, ou algum alongamentozinho, ou uma série ali de bands pra glúteos, sabe? Uma coisinha rápida, não é? Ninguém tem tempo, às vezes, no meio do expediente de ficar ali meia hora. Não, cinco minutinhos, quatro minutos, que seja. Só de elevar um pouquinho os seus batimentos cardíacos, você vai ver como vai fazer diferença no total do dia. Então, se você faz um negocinho de manhã, um negocinho à tarde, um negocinho à noite, às vezes já são 15, 20 minutos a mais do dia que você teve de período ativo, do que se você não tivesse feito nada. Faz o teste, começa a cronometrar batimento, número de passos, gasto calórico, depois você me conta. Vai da diferença no seu emagrecimento. O que mais? Número cinco. Uma coisa muito legal pra fazer todo dia é manter um diário. Anotar o que você come. Gente, isso dá diferença porque, primeiro, você começa a ter uma consciência maior. Porque na correria do dia a dia, a gente come as coisas, a gente nem lembra, né? Por isso tem aquele famoso ditado, nossa, não lembro nem o que eu comi ontem. Por quê? Porque a vida é corrida. A vida é corrida, às vezes você tá comendo e tá no celular e tá falando com alguém e tá com alguma coisa pra resolver ou tá no computador. Então, assim, você nem presta atenção, nem lembra o que você comeu. Se você começa a anotar, para um pouco, larga um pouco de rede social, larga um pouco o celular do lado. Fica com o seu caderninho, faz um diário alimentar. Ou, se quiser manter o celular, o bendito do celular, você pode baixar um app que registra tudo o que você come. Então, você inclui ali no app, por exemplo, o My Fitness Paul. É um aplicativo, tem o aplicativo, tem o site que você vai jogando tudo o que você come, refeição por refeição. E aí, no final do dia, ele mostra quantas calorias, carboidratos, proteína, gordura você consumiu. É legal também caso você queira medir calorias. Se não, se você não tem intenção de medir calorias, só anota. Porque, quando você olha no final da semana, deixa eu ver como foi minha alimentação na segunda, na terça, na quarta, você começa a ter um pouco mais de ciência com o que você está fazendo. Isso é legal. Nossa, olha, esse dia que eu vacilei, esse dia que seria melhor mudar isso por isso. Você começa a fazer uma autoanálise. Isso é muito legal, vai te ajudar muito no emagrecimento e vai queimar mais gordura. Número 6, uma coisa muito importante pra você conseguir queimar mais gordura, é claro, né, além de todos os hábitos bons, treino, dieta, suplementação, você tem que mudar sua mente também. Se você fica na mente, nossa, não consegui emagrecer, ai, tô fazendo essa dieta, mas não tô vendo muito resultado, ai, meu metabolismo é lento, é difícil, nossa, todo mundo emagrece, menos eu. A sua mente já está ditando o seu destino, digamos, né? Para com isso, pelo amor de Deus. Vou mudar. Reprogramação mental. Essa dieta é um pouco difícil de seguir, mas eu tô me esforçando, eu tô conseguindo, já tô emagrecendo. Mesmo que você não esteja, né? Vamos enganar o seu consciente, o seu subconsciente. A gente tem que... É aquilo que dizem, né? Finja até aquilo se tornar realidade. Você tem que, às vezes, se enganar, né? Tentar enganar a sua mente. Você meio que sabe que aquilo não é verdade, mas você insiste tanto até aquilo se tornar verdade. Então, nada de falar, meu metabolismo é lento. Não. Às vezes você não vai... Se você tiver a cara de pau, você pode falar, meu metabolismo é muito rápido e eu emagreço fácil. Mas tem gente que tem dificuldade. Fala, nossa, mas eu falo isso e eu me sinto uma idiota, porque eu sei que não é verdade. E aí você meio que se sabota. Caso você não queira ir direto pro... Meu metabolismo é rápido, que seria a melhor solução, você pode, por exemplo, falar... Meu metabolismo está acelerando a cada dia. Já é uma evolução, percebe? Do que falar, nossa, meu metabolismo é lento e eu não emagreço... Nunca. Meu metabolismo está acelerando a cada dia e eu já estou emagrecendo. Você vai mudar o jeito que você pensa. Você também pode fazer roponopono. Metabolismo rápido e queima de gordura abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Já ouviu falar de roponopono? Eu descobri recentemente, estou apaixonada por essa técnica. Já comecei a testar com algumas coisas pra minha vida. Muito legal. Dá uma olhada no canal da Beth Russo. Maravilhosa, Beth. Ensina muito. E roponopono pode mudar a vida das pessoas, não só no sentido físico, né? Parte financeira, amorosa, profissional, tudo. Entenderam como mudar a mente é importante? Eu tenho um vídeo chamado Afirmações Positivas pra Emagrecer aqui no canal. E lá eu tenho uma série de afirmações que você pode pôr o fone de ouvido e todo dia ouvir pra que você comece a instalar no seu subconsciente que você consegue emagrecer. Seu metabolismo é rápido, a sua saúde é perfeita, você vai evoluir, você vai ter o seu resultado. É só questão de mudar os seus hábitos e mudar a sua mente. Faça o teste. E número sete. Todo dia eu quero que você comece a consumir mais alimentos ricos em ferro. Nossa, Giovana, mas por que ferro? Ninguém fala de ferro no emagrecimento, né? Mas eu estou falando. O ferro, gente, muita gente tem deficiência de ferro, principalmente mulher. O ferro ajuda muito na oxigenação do corpo e no carregamento de nutrientes. Isso exige muito do seu metabolismo. Então, quanto mais oxigênio você tem, maior é o seu gasto calórico, maior é o seu carregamento de nutrientes e mais você pode emagrecer. Desde que, claro, você esteja fazendo a dieta correta, treinando e tal. Não é uma coisa aqui dessa lista que vai te fazer emagrecer. Não. É um conjunto de coisas. Por isso que são sete coisas para você fazer todo dia. Alguns alimentos ricos em ferro. Carne vermelha, verduras verdes escuras, ovos, lentilha, feijão, frutos do mar. Todos eles têm um pouco mais ou um pouco menos de ferro. E eu quero que você consuma pelo menos uns dois ou três deles todos os dias. As folhas verdes escuras você pode variar, tá? É couve, é rúcula, agrião, folha de mostarda, brócolis. Todos eles têm e você consome. Um tipo no almoço, um tipo no jantar, um tipo na sua omelete no café da manhã. Vai variando. Assim, você evita pegar uma anemia por deficiência de ferro, muito comum nas mulheres, novamente. E você tem essa maior oxigenação do seu corpo, maior gasto calórico, maior carregamento de nutrientes e tudo mais. E o ferro te dá aquele up. Já viu pessoa com anemia? Talvez você tenha anemia, né? A pessoa fica mais cansada, mais devagar, mais lenta. O metabolismo reduz também. Então, se você não tem anemia, se você tem bons estoques de ferro e de ferritina, tem que fazer os exames, tá? Não é só ferro que mede, não. Tem que medir ferritina também. Conversa aí com o médico, com o nutricionista, pra medir ferro e ferritina. Porque muita gente não tem anemia, mas se a ferritina tá muito baixa, essa pessoa tá um pouco mais cansada, tá com os estoques depletados, pode ter queda de cabelo, por exemplo. Então, tem que ficar de olho. Mas ferro, pra te dar um up aí, de uma forma diferente, digamos. Espero que tenha gostado desse passo a passo aí de sete dicas pra você fazer todo dia, todo santo dia, tá? Sem falhar. O que dá resultado é o conjunto de coisas que você faz com o passar dos dias, das semanas e dos meses, né? Deixa um like se você gostou, se tá na luta aí pra emagrecer. Bora lá! Vamos colocar em prática. E se você tem dúvida do que comer nas refeições, não sabe que receita usar, o que comer no café da manhã, antes da manhã, antes da tarde, e quer uma orientação melhor, eu não faço consulta, eu não faço consultoria, mas eu tenho o meu aplicativo com os meus programas. Tem um programa de emagrecimento, tem vários programas de emagrecimento. você pode adquirir lá no meu site, giovannaguido.com.br. Está à venda com preço promocional, preço de banana, pra que vocês possam ter acesso a todos os meus cardápios, receitas, e melhorar aí o seu estilo de vida e alimentação. Um beijo! Tchau, tchau! Até mais!